olá galerinha o rei galerinha bom um big brother um big brother duda de hoje eu estou aqui o seu pai o que ele está fazendo tudo a olha que seu pai está fazendo duda não consigo filmar vai lá filmar seu pai eu fui ali buscar o carrinho me filma que eu também quero buscar o carrinho como você fez eu deitei em cima que eu sou um pouco grande cuidado para você não virar o carrinho para você porque o peso está tudo para trás a louca do carrinho estreia breve estreia nos cinemas bem louca do carrinho tá escrito para então você parou é ficou com medo tudo bem irmão boa noite e galera esse final de semana na casa da vovó lani foi super legal porque eu passei o final de semana lá por causa da fechadura aqui eu esqueci de apertar para gravar já estava gravando você te aguenta, senta aí, não, senta aí rapidinho senta, senta, senta desculpa a gente e a gente se vê o que é que ele está fazendo? Galera, duda, você tá estacionando no seu carro? sim segurou? faz uma coisa aí, duda ó um, dois, três, e vem nossa! a gente mesmo, você tinha me ensaltado Gente, olha as compras que a gente tem que subir Vamos subir, vamos Estou gravando Não, filha, sério Então, galerinha, é isso aí Agora a gente vai subir as compras Boa noite pra vocês Beijo, Duda, aqui pra galerinha Tchau, galerinha Beijo, Roberta Tem nada de legal lá dentro Tem sim, tem balafim Não, brincadeira Valeu, galerinha Então, agora eu vou dormir E E Eu vou dormir E eu vou dormir Galerinha, agora eu vou dormir E é isso Um beijo e boa noite Amanhã eu tenho que acordar 8 horas E são Meia noite e 1 da manhã E amanhã eu tenho balé às 8 horas E amanhã eu tenho 8 horas de sono Pra dormir É isso, gente Beijinho e tchau Bom dia, galerinha Bom dia, galerinha Hoje está um sol lindo no Rio de Janeiro São 8h30 da manhã E eu vim acordar do dia Trazendo o café dela na cama Porque hoje a gente vai pra aula de balé de manhã Bom dia, Dudu Cuidado que seu café da cama tá aqui do seu lado Bom dia Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor Bom dia, minha bebê Bom dia, minha bebê Bom dia, bom dia, bom dia Vamos acordar pra gente ir pra aula de balé Galerinha, eu fui no quarto dela Ela deixou tudo separadinho Tão bonitinho em cima da cama dela Agora ela comprou a roupinha dela de balé Ela escolheu preta Tem o colan e a sainha, né, Duda? E a sapatilha, ela não quis a meia calça Bom dia, dá bom dia aqui pra galerinha Olha, galerinha, ela quase come o pão Dá bom dia? Bom dia, bom dia, bom dia Cadê a bom dia? Bom dia Bom dia, com frio Vai, então Eu tô adiando lá pra galerinha Galerinha, então Eu vou colocar minha roupa E eu vou mostrar pra vocês O que eu fiz Galerinha, eu deixei minha roupa de balé Ali em cima da minha cama E a minha sapatilha ali embaixo Gente, a minha roupa de balé é preta Porque todas as minhas outras vezes Sempre foi rosa E eu quis preta E eu achei linda E vocês usaram? Comenta aqui Galerinha, eu já tô pronta E eu me achei super fofa É a segunda vez que eu coloco essa roupa Porque na loja eu experimentei, né E olha, eu tô com a sapatilha A sapatilha do balé A saia E a blusa E o coque atrás A única coisa que a Duda não quis Foi a meia calça, né Porque tá muito calor aqui no Rio E vem pra cá pra mamãe de filmar a flor inteira E tá muito calor no Rio Olha como a Duda tá fofinha de balé E gente, essa redinha Eu tô usando o que eu já tinha O que eu fazia balé Na minha escola antiga E a roupinha era toda rosa, né Era toda rosa por isso Ai, mas pode Não, mas não fica Fica bonitinho Ah, mas isso não vem Então agora vamos lá A aula de balé São 8h51 Isso, tchau Você faz a cestinha Vamos lá Essa mão aqui Essa outra mão na mão aqui Puxa a cestinha Isso Muito bem Força, badalinha Mão na cintura E só a pontinha direita Andou Pontinha Andou Pontinha Isso Muito bem Escondendo a pontinha Isso Meia ponta até o final Isso Muito bom Os pés na primeira posição Andou Juntou Plie Levantou Andou Juntou Plie Levantou Andou Juntou Plie Muito bem A sua cabecinha Isso Que bonitinho E o que que é isso na sua mão, Duda? É um adesivo De que? De aluna nota 10 Ah, galerinha A Duda tirou nota 10 no balé Gente, foi super legal Eu acho que eu vou fazer o balé da manhã Por que? Você gostou? Gostei E pra gente ficar mais fácil, né? Porque a gente acordou cedo É, porque a noite quando eu tenho dever de casa Eu tenho que fazer correndo pra vir pro balé É, e agora a Duda vai ter a manhã livre Porque ela acordou cedo e fez o balé, né Duda? É, e depois eu vou ter um tempinho pra brincar Porque antes eu acordava umas 11, 10 horas Agora eu vou acordar às 8 Porque o balé é às 9 Mas eu vou acordar às 8 Eu tenho um tempinho pra me arrumar e brincar um pouquinho E agora chegou cedo E dá pra brincar Dá pra fazer um monte de coisa, né? Sim E o que você achou da aula? Muito legal Dói um pouquinho, né? Quando dão umas esticadas Mas gente, olha que adesivinho lindo Deixa eu tentar imitar Ah, essa pose? Ela tá mais bonita Esse aqui tá mais bonito, né? Mas tudo bem Agora a gente vai pra casa Eu vou trocar de roupa Porque eu não vou na brincar com a roupinha E quarta-feira estamos pra fazer o balé de novo E a Duda ainda ganhou uma massagem, galerinha Você acredita que no final da aula a Duda ganhou uma massagem com um bolão? E a Duda é a única aluna da turma Ninguém que acorda cedo pra fazer balé Gente, acorda cedo que é muito melhor E a Duda vai ficar com professora particular, né Duda? E galerinha, se você quiser fazer balé, tá entre manhã e de noite? Faz de manhã, porque de noite se você tiver dever de casa, assim, ainda enrola muito É, chega cansado da escola, né? Chega cansado da escola Aí tem que fazer o dever de casa ainda Ainda tem que ir pra escola Ops! O que você tá filmando aqui? Não, mas é dedo, mas é... Olha que chique Chegamos de casa Então a Duda vai trocar de roupa A louca da slime A louca do slime Ah lá, galerinha, hoje você fez slime de quê, Duda? A mesma coisa, eu vou falar pra vocês Ah, então dá a receitinha Porque tem, às vezes, algumas crianças estão colocando aqui que não estão conseguindo fazer o slime Ontem eu fiz um slime Peraí que a gente tá contra a luz A gente pode virar o contrário pra ficar a favor da luz? Pra você não ficar tão escura? Claro, pode Se eu for falar a receitinha, eu posso Vem pra cá, por isso Tá Então dá a receitinha, por isso Porque tem algumas crianças reclamando que não estão conseguindo fazer Porque eu fiz um slime Qual slime? Eu fiz um de cola branca E galerinha, por que que eu fiz esse slime se eu tinha feito? Eu tinha feito um há duas, três semanas atrás Não, uma semana e meia E... Só que com o tempo o slime vai ficando durinho, né? Não dá mais pra brincar Não fica fluffy É, e ele ficou um pouco duro Sangue, essa menina Uau Aí... Olha Aí eu tentei salvar ele Quando eu vi ele estava molengo demais Eu tentava fazer barulhinho Ele não estava, eu chiquei, ele quebrava Aí eu... Já era, né? E joguei no saquinho Deu um monte Ficou cheio d'água Ficou água e um pequeno slime desse tamanho Aí... Hoje eu fiz outro E ele ficou muito bom, gente Ele parece um iogurte Não parece a cor? Parece E olha E como é que você fez? Bom A gente ainda com a redinha do balé Porque nem a redinha do balé ela tirou Ela só tirou a roupa e veio correndo fazer slime Aproveitar que tá cedo Sim, gente, olha pra cima Eu fiz cola Com cola branca Essa cola branca que tinha um litro Que a mamãe comprou pra mim É E ela é boa pra fazer slime No início eu achei que ela não era boa Mas aí eu tava vendo que Eu não estava sabendo fazer os esforços O problema não era cola O problema era você Eu Corante, que é opcional Se você quiser deixar branco Você pode Para você botar glitter Que problema Na próxima você põe Tite Detergente Amido de meio Mas tudo isso nesse slime que você fez agora? Escondem babiar Pera Eu tô colocando na ordem, galerinha Tá, mas explica como você fez esse slime que você mostrou Primeiro eu coloquei a cola Coloquei o corante da cor que eu queria Coloquei a espuma de barbear Misturei Misturei Até Até Ficar como se só tivesse cola Não tivesse como barbear Adicionei o detergente De pouquinho em pouquinho Adicionei duas vezes E misturei Depois eu coloquei Isso Meia colher De uma De chá Meia colher De chá Porque Não conduz Ele não vai ficar muito E Fiz a misturinha De água boricada Com Bicarbonato De sódio Aí foi jogando Ali dentro E também coloquei Um pouquinho de detergente Na mistura Mas gente Olha Se você Não Tipo Ela vai dar muito trabalho Porque deu Um pouquinho De trabalho Esses dois Você pode retirar Que também o slime Vai dar Um ponto Dá ponto Só com a cola Espuma de barbear E a misturinha De carbonato De sódio Com água boricada É isso? Sim Mas quem quiser Ou você pode fazer A massinha De só Maisena Com detergente Que vira uma massinha Não vira slime Vira uma massinha Sim E dura muito E olha o banjinho Gente Põe ele na tampa Pra gente ver melhor Olha que lindo Ele parece um iogurte É Que que é isso? Ah Alguma sujeira Que tá muito Ah Do meu 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 Minha Arrasou no barulhinho Agora Gente Ele é lindo E gente Olha o que eu fiz Eu escrevi aqui A mão Né Eu escrevi Tá com uma outra letra Né Ah Slime de cola branca Sim Pra não confundir Né Dos slimes A Luda pega potinhos De De Algodão doce Que a gente compra É porque a gente compra Algodão doce Ela guarda os potinhos Pra poder fazer Slime O anime guardar Só que um ano Vem pra Cabo Frio Eu não perdi Tanto meu slime Que endureceu Quanto potinho Quanto potinho Que ficou lá Em Cabo Frio Então fiquei muito triste Só tem um potinho Então galerinha Daqui a pouco A gente volta Com mais Com mais Que beleza Bebedeia da Duda Galerinha Agora Eu vou comer Uma massazinha Super linda Foca na maçã Meninas Linda E agora Eu vou comer Uma massazinha Gente Essa é uma maçã Mini Dá até pra Isso aqui não fui eu Mãe A massa Veio com uma mordida Fui eu Mas tá boa Tá mágica Galerinha Olha porque é bom A Duda Cor da Seda Agora ela tem Tento de ficar De bobeira Fez balé Brincou De slime Agora Está assistindo O vídeo Ainda tem um tempão Pra ela ficar De bobeira Até a hora Da escola Antigamente A Duda acordava Corre Duda Já toma só um todinho Vai tomar banho Pra ver a escola Né Dudu É bom assim Gostou de acordar cedo? Amei Duda A sua capinha A sua blusa Estão iguaizinhos Vira pra cá Olha lá Que linda Gente Como o telefone Do papai Ainda não chegou Eu tô usando Um emprestado Até o telefone Do papai chegar E a Duda Ganhar o telefone Novo dela Galerinha Então Agora eu vou comer Eu vou comer Arroz Olha Carninha E tomate Com molho Eu ia falar Molho branco Mas é molho Com mostarda Molho de mostarda É tomate Com mostarda De mel Que eu amo Tomate sem mostarda De mel Não é tomate Né mãe? Se não tiver Mostarda de mel Eu falo Não Tem que ter Mostarda de mel E agora eu vou comer E a gente já tá Atrasada Para ir pra escola Como sempre São meio dia Deixa eu olhar Aqui no telefone Meio dia 22 E é isso gente Agora eu vou comer E depois Eu falo mais com vocês Tchau